Pra você que ainda não veio conhecer e pra você, turista, venha conferir o Speciale, que é especial como você. Uma verdadeira boutique de compras aqui no centro de Balneário Camboriú. Olha só, aqui no Speciale você encontra uma padaria e confeitaria muito especial. Um açougue diferenciado, hortifruti com frutas nacionais importadas, adega completíssima, mercearia, queijos diferenciados, chocolates diferenciados, muitos produtos exclusivos, que realmente você só encontra aqui no Speciale. O Speciale está pertinho de você, no centro de Balneário Camboriú, bem pertinho do Atlântico Shopping, aqui na rua 511. A sua compra virtual pelo especialenet.com.br, telefone da teleentrega 3363-8100. Venha aproveitar a excelente relação de custo-benefício, venha ser bem atendido aqui no Speciale, especial como você.